É, galera, o assunto, mano, tem... Mano, esse assunto é muito complicado de ser tratado aqui no YouTube, galera, mas eu tô tentando trazer pra vocês sobre tudo isso que tá acontecendo dentro dessas últimas atualizações do Minecraft na versão 1.19.1. Vem cá, Logan, sobe aqui, meu pai. Não vai subir, então. Enfim, galera, versão 1.19.1, tá? Olha quem tá aqui. Ele é o longuinho, ele é o fofinho. Ele é bonitinho. O que que tu achou da nova atualização do Minecraft? 1.19.1.1.2, tu gostou? Eu acho que ele não gostou, galera. Ó, longuinho, fala se tu gostou da atualização. Não? Vai. Enfim, vai embora. Galera, chegou aí uma nova atualização do Minecraft. E eles... Nossa, que tanto perfeito. E eles falaram novamente sobre aquele sistema de banimento dentro do Minecraft. E eu vou mostrar pra vocês como a comunidade está com muita raiva, irmão. Muita raiva mesmo da Mojang ou da Microsoft. A gente ainda não sabe muito bem da onde que veio esse assunto, né? Se veio da Microsoft ou não. Pra quem não tá entendendo, Minecraft nas últimas atualizações da versão 1.19 está implementando um novo sistema de denúncia em servidores de Minecraft através do chat. Ou seja, se uma pessoa é xenofóbica, xinga lá as paradas, é homofóbica, sei lá, alguma coisa muito ruim, essa pessoa pode ser banida do servidor. Não somente do servidor em que ela xingou, mas de todos, todos os servidores de Minecraft. Todos. Inclusive, open to LAN. Ou seja, o seu mundo survival, você não vai poder abrir LAN pro seu amigo entrar. É um absurdo. Enfim, a gente vai dar uma olhada nessa nova atualização e vamos falar sobre isso, porque eu já enrolei demais aqui. Se inscreve no canal, deixa o gostei. Sábado e domingo é apenas um vídeo aqui. E se inscreve no canal se der vontade de parar lá pra ver. Bom, galera, olha só, eu não tô na versão nova do Minecraft, tá? Eu estou na versão 1.19 só. E, inclusive, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, caso vocês gostem de Optifine, galera. Eu quero falar pra vocês que o Optifine já está praticamente disponível, tá? Pra versão 1.19, o que é muito bom porque... E por quê? Porque a gente sabe como tá lagada essas últimas atualizações dentro do Minecraft e como o Optifine é importante. Eu até agora não sei o porquê a Mojang não comprou o Optifine ainda, tá, galera? É sério. É preciso de um cara fora da Mojang pra trabalhar pra eles. Vocês têm ideia que um cara, um cara ou uma empresa, sei lá o que que é, ele cria um mod pro Minecraft ficar mais estável? Isso deveria ser papel do próprio Minecraft, galera. Do próprio Minecraft, mano. Deixar o jogo estável. Mas não, os caras deixam o jogo do jeito que tá e é preciso de um cara pra criar um Optifine. Bizarro, né, galera? É, o Minecraft tá passando por uma situação bem complicada, galera. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora o tópico da nova atualização do Minecraft. Tá aqui, ó. Minecraft 1.19.1 Pre-Release 4. Lembrando que já estava no candidato. Voltou pra Pre-Release, tá, galera? Porque o Minecraft é desse. Vamos ler? Não, não vamos ler inglês porque ninguém aqui é obrigado a ler inglês. Vamos lá, galera. Este pré-lançamento corrige um exploit encontrado em relação à evidência do bate-papo constitual ao criar um relatório de jogador. Isso daqui muito provavelmente foi relatado por um jogador de Minecraft. Parabéns aí, ô, meu querido, por ter trabalhado pra Mojang e não ter ganhado nada. Parabéns. Bom, vamos lá. Mudanças técnicas na versão 1.19.1. Ó, eu sei que muitos de vocês estão, assim, tipo, Nossa, por que o Stux tá tão bravo com a Mojang? Ou tão estressado? Ou tá falando muito mal da Mojang? Galera, olha só. Não só sou eu. E eu também não tô seguindo uma massa. Não tô sendo a Maria vai com as outras. Eu literalmente estou à par de tudo que tá acontecendo dentro do Minecraft nessas últimas atualizações. Mas eu não consigo explicar direito pra vocês porque vocês sabem como é que eu sou, né? Me perco. Mas eu tenho meus motivos e toda a comunidade tem. E eu vou mostrar pra vocês os comentários, tá? Olha isso. Saiu às 7 horas. Hoje. Hoje. Tá? Servidores personalizados podem ocultar mensagens de bate-papo do jogador da exibição por meio de um novo pacote de rede. Isso daqui eu acredito que seja uma possibilidade dos servidores agora ocultarem as mensagens de bate-papo de um único jogador. É isso que eu entendi. Isso não exclui as mensagens de bate-papo dos jogadores dos registros de bate-papo. O que que isso daqui tem? Olha a parada. Olha a parada. É ocultado. Mas ainda vai ter acesso ao que a pessoa tá escrevendo. Digitando. E é isso que é muito bizarro. Por que que a Mojang tem acesso a todas as mensagens? Bate-papo do Minecraft. Pra que que ela quer? Não sei. Bom, vamos lá, galera. Agora pros comentários das pessoas. E agora que o bicho pega, irmão. Ó. Cinco horas atrás, galera. 68 upvotes. Provavelmente se tu voltar aqui vai ter muito mais upvotes depois, tá? Ninguém nunca pediu relatórios de bate-papo. Ninguém nunca pediu banimentos para todo o jogo online. Lembrando, é pra todo jogo online. Só survival vai dar. Ninguém nunca pediu nada disso. Porque você insiste em implementá-lo quando não passa de um prejuízo para a base de jogadores. Realmente é um prejuízo, tá? Ó. Não gostamos de recurso de relatório de bate-papo? Mojang, por favor, pare. Aqui tem um cara falando pelo lado da Mojang, tá? Então, é interessante ler. Eu não vou ler porque é muita coisa, senão vocês vão ficar estressados e não vão querer ver aqui, tá? Mas, enfim. Olha isso aqui, ó. Por que ser banido também te proíbe de jogar LAN? Cara, isso daqui é muito bizarro. Por quê, né? Considerando que a 1.19 já apresentava alguns problemas de comunicação, porque os planos de um sistema de moderação global não foram mencionados quando foram adicionadas mensagens assinadas. Isso daqui eu não sei do que ele tá falando, tá? Provavelmente deve ser alguma atualização aí que eu perdi. Bom, galera, vamos lá. Seguinte. Olha o tanto... Olha isso aí. Bem, é isso. Essa é a atualização. E realmente, tá, galera? É tosco o que tá acontecendo, tá, gente? A gente espera uma semana pro Minecraft lançar uma atualização interessante. Eu já falei diversas vezes. O Minecraft não precisa trazer novidades, não precisa trazer mobs, não precisa trazer blocos, mas ele precisa trazer coisas importantes para o jogo que a gente vê que ele está crescendo cada vez mais. A gente não vê. Nessas últimas atualizações do Minecraft, a gente não viu nada sobre o jogo. Sobre o jogo. Apenas sobre o chat dele e algumas atualizações de bugzinhos relacionados ao jogo. Claro, né? Não vamos deixar de lado. Então, é por isso, mas principalmente por esse sistema de banimento, tá? Agora vamos ler isso daqui. É o que eu nem li. Mas tem 104 upvotes. O Minecraft suporta o alemão austríaco como idioma. Quando podemos esperar a moderação de bate-papo para o alemão austríaco? Se as palavras normais e não ofensivas do alemão austríaco estiverem na lista de proibição de palavras em inglês. Caraca! Até que você saiba se a resposta para essa pergunta não impõe a moderação de bate-papo. Cara, isso daqui faz muito sentido. Vocês entenderam? Ó, eu vou tentar explicar para vocês. Por exemplo, algumas palavras em alemão muito provavelmente em inglês vai parecer um palavrão. A tradução dela, né? Alguma coisa. Não o intuito da palavra é um xingamento. Mas quando você traduz a P da letra de vez em quando pode se tornar um xingamento ou pode se tornar uma palavra ofensiva de vez em quando. Acho que é isso que ele quer dizer. Não tenho certeza, tá, galera? Porque minha interpretação de texto, ó, eu deixei lá no tempo em que eu estudava. Enfim, isso daqui é fato. Outra coisa que pode acontecer dentro do Minecraft. Galera, outra coisa que pode acontecer dentro do Minecraft. Você pode ser banido injustamente dos servidores. Tá, e aí? Onde que a gente vai atrás para não ser banido? Minecraft não falou, tá? Ah, mas Tux, e se eu falar uma palavra que não é ofensivo na minha região do Brasil? Porque a gente sabe que existe muito, muitas palavras, né? Muitas frases em que, em partes de algumas regiões do Brasil não tem sentido uma conotação racial ou xenofóbica ou homofóbica ou qualquer outro tipo de xingamento aí por qualquer outra coisa. Se uma pessoa de outra parte do país ver esse teu comentário e ele identificar como xingamento vai ser banido? É estranho. É estranho. É estranho. Microsoft e Minecraft agora vão ter acesso a tudo que você fala dentro do Minecraft. Estranho. Criptografada. Tá? O Minecraft fala isso. É criptografada, mas não para eles. E eu tenho uma teoria do porquê que eles querem ter controle do chat, tá? Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, tá? Manipulação. Enfim, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal se der vontade, comenta aqui nos comentários o que tu tá achando de todas essas notícias aqui do Minecraft. Eu tô achando absurdo. É uma das piores atualizações que o Minecraft tá fazendo dentro do jogo. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Muitos youtubers, muitos jogadores vão ser banidos dentro do Minecraft de servidores sem a justa causa. Escuta o que eu tô falando. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto. Pareceu uma ameaça, mas é, Microsoft. Tô brincando, não me processa não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.